Estádio Paulo Machalho em 67, Santos e São Paulo em jogo extra, decidiram o título do campeonato paulista, imagens lindas em branco e preto, vamos rever Pelé em companhia pra cima de Deraldo Luiz Bellini. Edu, você acompanha Edu pelo costado, mudança linda de imagem, olha Edu, atenção, o melhor futebol do mundo no 13! No que foi Renato, a sobra da bola ficou só pra Edu guardando a primeira da noite. Marca-se o Pelé, marca-se o Toninho e o Edu faz o gol. Lá põe o crioulo, atenção! O melhor futebol do mundo no 13, um golaço de Toninho na senhora jogada de Pelé! Paraná, Babá, o melhor futebol do mundo no 13! E o acidente foi o torno do gol, porque a bola chupada por Babá, tocou no solo e encobriu, enganando o arqueiro! Santos, Santos, gol! Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão Glorioso ao viver do praiano Campeão absoluto deste ano Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão